Fala, galera! Fala, nação rubro-negra! Cheguei, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Galera, se tem vídeo é porque tem informação boa, tem notícia boa. Davi Luiz, por duas temporadas, vestindo o manto sagrado do Omegão. Aí eu sei que tem muita gente que vai falar Ah, eu não quero esse cara vestindo o manto sagrado do Omegão. Ah, porque ele chorou lá na Copa de 2014. Ah, porque tomou de 7x1. Ah, por que não é isso? Galera, eu estou muito empolgado, sim, com o momento do Flamengo, com a vida do Renato Gaúcho, eu que não queria muito o Renato Gaúcho no Flamengo, e com o Flamengo buscando essas contratações aí. E, meu irmão, sinceramente, pode falar quem quiser, aí que os antes mesmo vão pirar, vão rasgar aquilo com a unha. Se realmente essa informação se confirmar, vou explicar pra vocês uma notícia quentíssima, uma informação que saiu no início da madrugada lá na Inglaterra sobre o Davi Luiz, que ele assinará com o Flamengo por duas temporadas. Vou passar esses detalhes pra vocês aqui. Eu sei que muita gente, como eu falei, tem muitos flamenguistas que vão falar que não, que ele não serve pra vestir o Manto Sagrado e tal, mas eu acho que ele chega, sim, se ele vier realmente vestindo o Manto Sagrado, ele chega pra ser titular ao lado do Rodrigo Caio. Depois de Paulo Marí, eu acho que ele seria a melhor dupla de zaga ao lado do Rodrigo Caio. Deixa aqui nos comentários também se você gosta do Davi Luiz ou não. Vou passar essa notícia pra vocês. Quero dar uma atualizada aqui também rapidinho sobre a questão do Gabigol, que saiu uma informação ontem, né, que o técnico lá do Everton, na Inglaterra, tem interesse na contratação do Gabigol, mas aí tem o lado do Flamengo também. Eu quero atualizar vocês sobre isso. E sobre o Rodrigo Muniz também, que tá perto realmente de deixar o Flamengo aí, perto de buscar novos aires, né. Eu, sinceramente, acho que se o Flamengo tivesse um momento financeiro melhor, poderia segurar o Rodrigo Muniz. Mas a gente tem que entender também que tem um lado financeiro. O Flamengo tem que aproveitar oportunidade de negócio. Se tem algum clube querendo ele, pagando um bom dinheiro, que faça o negócio. Vamos lá. Antes de eu começar as notícias e as informações, quero só fazer uma perguntinha aqui rápida. Quem viu o jogo de ontem, teve um jogo de ontem entre Criciúme e Fluminense. Eles ficam lá, cara, essa torcida do Fluminense é ridícula. Eles penduram bandeira escrita assim, temos orgulho de não ser como vocês. Você referindo a gente. Tem gente que tem orgulho de não ser igual a vocês. Já pensou? O jogo de ontem, Criciúme e Fluminense, adivinha quem venceu? Quem viu o jogo? Comenta aqui embaixo. No jogo de ontem, entre Criciúme e Fluminense, venceu quem pagou a Série C. Ou seja, o Criciúme venceu o Fluminense por 2x1 e aí eles ainda falam que tem orgulho de não ser como nós. Nós que temos orgulho de não ser como vocês, cara. Pô, para, tá de brincadeira. Vamos lá, galera, rapidinho aqui, pra falar da questão do Dago Luiz. Eu tô empolgado, sim, tá? Eu sei que tem muita gente aí que vai me criticar, mas vamos lá. Sobre a questão do Dago Luiz, Bruno Spindle e Marcos Braz estão na Europa, né? Pra tentar a contratação, tentar fazer um... Desenrolar essa questão, principalmente do Thiago Mendes. E tem todo um clima intenso, porque não se sabe qual jogador realmente que o Flamengo tá tentando. O Flamengo tá tentando 3 frentes de jogadores na Europa, mas o Flamengo também tá lá pra negociar jogadores, como é o caso do próprio Rodrigo Muniz. Segunda informação trazida ontem pelo GE, o jogador deve realmente deixar o Flamengo aí muito em breve, e isso pode acontecer ainda essa semana. O Flamengo tá tentando aí um desfecho, tentando sacramentar a negociação do jogador. Então, em breve, ele pode estar deixando realmente o Flamengo. E sobre o Gabigol, a notícia que surgiu ontem, né? Pegou muitos jogadores rubro-negros aí. Pegou, deixou de cabelo em pé, literalmente, né? Por quê? A notícia que veio de um jornalista turco, né? Konur, que é o sobrenome dele lá. Segundo o jornalista, ele informou ontem, na terça-feira de ontem, que o Rafa Benítez, que é o técnico lá do Everton, na Inglaterra, pediu a contratação do Gabigol. A informação trazida por esse jornalista repercutiu muito, né? Alguns torcedores rubro-negros chegaram a ficar apreensivos, mas o que acontece? Pelo lado do Flamengo, o Flamengo não recebeu qualquer contato, não houve proposta. O que há, neste momento, sim, é o interesse do técnico Rafa Benítez em contar com o jogador, até mesmo porque eles lá estão a perder alguns jogadores e já estão visando ter uma peça de reposição à altura. E é normal que os jogadores do Flamengo chamem a atenção. Isso é normal. Por quê? Os jogadores do Flamengo vêm numa pegada aí desde 2019 jogando, né? Claro, teve ali um alto e baixo ali em 2020, no início de 2021, mas agora está em grande ano de novo. Mesmo assim, são jogadores acima da média, então é normal que aconteça esse tipo de assédio. Mas, de momento, é. Rafa Benítez tem interesse? Quer um jogador? Pode até querer. Mas, de fato, concreto, proposta, negociação ou contato com o Flamengo não existiu até o momento. Espero que não exista, né? Mas a gente sabe que, quando se abre a janela de transferência, como eu falei, todos os jogadores do Flamengo podem ser alvo. Sim. Por quê? Porque estão vivendo um bom momento, estão vivendo uma boa fase no Flamengo. Com a chegada do nosso treinador, Renato Gaúcho, que eu mesmo não fui contra, sempre fui contra, a vinda do Renato Gaúcho para o Flamengo, mas tenho que admitir que o cara está conseguindo fazer o Flamengo jogar para frente. O Renato Gaúcho, no Flamengo, em quatro jogos, são 15 gols marcados e apenas dois sofridos. São quatro jogos, quatro vitórias e três delas de goleada. Então, a gente tem que admitir que ele conseguiu dar uma cara nova, conseguiu, sei lá, extrair ali um ânimo diferente nos jogadores. Está fazendo o Vitinho jogar, o Vitinho estava dando caneta. até no Thiago Maia. Quem viu esse lance? Michael jogando bem. Por incrível que pareça, o Gustavo Henrique, ele é o Pereira também, jogando bem. Enfim, o time todo jogando por ele. Então, a gente tem que ressaltar. Por mais que eu tenha sido contra a vinda dele, a gente tem que ressaltar. Vamos lá. Deixa eu falar aqui rapidinho sobre a questão do Thiago Maia, para a gente já entrar no assunto do Davi Luiz. O Thiago Maia, o Flamengo, o Marcos Braz, eu, Bruno Espílio, está na Europa, para tentar um desfecho com essa questão da contratação desse jogador. Só que, no momento, o Juninho, o Fernando Bucano, que é um dos dirigentes lá do Lyon, está emperrando a negociação. Segundo as informações que a gente conseguiu apurar, o dirigente não vê com bons olhos a proposta que foi feita pelo Flamengo. O Flamengo quer um empréstimo gratuito do Thiago Mendes. Já o Juninho, o Fernando Bucano, não vê com bons olhos essa proposta. Tem o interesse dele, eu sei que muita gente vai falar, mas porque ele era vascaíno e tudo mais, acho que não é o caso. O interesse dele é mais em defender o Lyon. Ele é um representante do Lyon, querendo ou não, ele é um dirigente do Lyon, então ele está defendendo os interesses do Lyon. Então, é uma negociação que não é fácil. A mulher do Thiago Mendes, ontem, fez mais um vídeo no Instagram dela, se remeteram ao Flamengo, filmou o carro, até postei esse vídeo lá no Instagram. Carro Preto por fora, Vermelho por dentro, e aí, e aí, aquela brincadeira. Eu até falei lá na minha postagem que ela está cavando tanto, tanto, daqui a pouco ela vai achar petróleo. Eu acho que ela está querendo mais o Thiago Mendes no Flamengo do que ele próprio. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre o David Luiz. Ontem de ontem, como eu falei para vocês no início do vídeo, ontem de ontem, o vídeo dele viralizou, ele correndo na praia, aqui no Rio, e isso mexeu muito com a torcida rubro-negra, muito com a torcida do Flamengo, torcedores rubro-negros começaram nas redes sociais marcar o Marcos Braz, enviar para ele. Ele chegou a responder um desses torcedores e isso me chamou a atenção quando ele respondeu que ele falou assim, o torcedor falou assim, vai lá Marcos Braz, ele respondeu assim, que nada. Eu falei, quando ele responde assim, tem alguma coisa. E aí, vejam só o que acontece. Segundo a informação vinda da Inglaterra, da rádio da Inglaterra, no final da noite de ontem, no início da madrugada de ontem para hoje, a rádio inglesa Talk Sport, segundo a informação deles lá, o anúncio do zagueiro David Luiz, eles falaram isso ao vivo ontem, que o anúncio do atleta, do zagueiro David Luiz, deve assinar por duas temporadas com o Flamengo, tendo em vista que o jogador quer retornar à seleção brasileira e ver o Flamengo com uma boa vitrine, com bons olhos, para ele ficar mais perto de voltar à seleção. Segundo ainda a notícia, segundo a informação, o anúncio oficial acontecerá em breve. Olha só o que eu estou falando para vocês. E aí, o staff, todo o staff do jogador e os jogadores ainda, isso aqui faz parte da informação lá, da rádio Talk Sport. O staff do jogador e o jogador vê com bons olhos uma chegada no Flamengo para que ele possa ficar mais próximo da seleção brasileira e assim poder almejar ser convocado novamente. Então, repetindo, ressaltando mais uma vez, a rádio Talk Sport, lá de Londres, lá de UK, trouxe essa notícia no início da madrugada, dando informação que o David Luiz vai ser anunciado já nos próximos dias com o Flamengo e acenhará por duas temporadas. Já pensou que zaga que vai ficar Rodrigo Caio David Luiz? Agora você que fala aí que não quer o David Luiz. Eu duvido. Quando ele chegar, vestir o manto sagrado, o futebol que ele joga, eu tenho certeza que ele ainda consegue e sobressai muito no futebol brasileiro. Tenho certeza do que eu estou falando. Posso até queimar minha língua. Acho que não. Vamos ver. Eu torço muito para que ele vista o manto sagrado. Quero saber de vocês. Comenta aqui. Não esqueça de deixar seu like também. Aproveita, se puder, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Dá essa moral, dá essa força para o amigo aqui. Valeu? Conto muito com a sua participação. É isso. Vamos aguardar. Vamos esperar aí se o Flamengo fará realmente esse anúncio aí, se essa informação venha se confirmar mesmo. Valeu? Eu quero muito que isso confirme. Deixe no seu comentário aí também. Galera, agora eu fui. Um grande abraço a todos. Saudações, Júlio Negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto na salva. Tchau.